Aí sai jogando a Inglaterra. O Brasil roubou a chance pro Fred, bate pro gol, Fred, pra uma esquerda bateu, gol! É do Brasil! 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 Fred, número 19, na primeira bola dele, o artilheiro está abençoado. Recebeu de pé direito, puxou pro esquerdo, disparou a bomba e saiu pro abraço. A vibração do Filipão. E quem perdeu a bola, hein? O que? O que é que você viu? O que é que você viu? É do Brasil! O que eu tenho é do Brasil? Porque eu tenho eu... Eu tenho eu... Eu tenho eu...